Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias desta terça-feira. Obrigado pelo carinho a você que nos acompanha. Olha a partir de agora as principais informações da nossa cidade e também da nossa região e hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, olha aí duas prisões aqui em Santa Bárbara do Oeste em ontem e mais os moradores do Bosque das Árvores reclamam do aumento excessivo na conta de água. E ainda, olha aí, coleta de lixo está parcial em Santa Bárbara do Oeste, muita gente reclamando que a coleta não passou ontem em alguns bairros aqui da nossa cidade. Já já você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, eu volto rapidinho dentro de 30 segundos, fica comigo porque a informação é aqui ó, no nosso canal. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, conversa, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Olá então, é o Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado a você. Vamos colocar aqui o WhatsApp pra gente interagir juntos aqui. Tem um problema na sua rua, no seu bairro? Entra em contato conosco através do 99782-4426. Está aparecendo aqui ó, no seu vídeo, esse número pra você mandar aí a sua sugestão de reportagem. Você é o nosso repórter, tá certo minha gente? Bom, é, deixa eu falar aqui que atenção, atenção, é, muitas pessoas entraram em contato aqui com a nossa central de jornalismo, é, parece que a coleta de lixo não está 100% em Santa Bárbara do Oeste, hein? Olha, reclamações do pessoal lá, ó, dos moradores do Jardim Pérola, Dona Regina, Jardim Europa, área central, veja aí, lixo parado desde ontem nas ruas de Santa Bárbara do Oeste, hein? Atenção aí a prefeitura, atenção a, a, a empresa responsável, é, como é que tá aí o pagamento, é, da empresa, o repasse, tá em dia, como é que tá aí, o que que tá acontecendo, será? Os moradores, a população quer uma resposta, é, referente a esta situação, lixeiras, é, cheias, lotadas de lixo, aguardando os profissionais da coleta, é, agora, é, estão dizendo, parece, parece que tem, é, é, o pagamento, né? Parece que o pagamento aí dos funcionários não estariam em dia. A gente entrou em contato com a prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste, pra saber uma posição que realmente estaria acontecendo, é, especulações também, é, é, de, que a empresa, é, estaria sendo, é, reestruturada, mas, a gente vai fazer esse levantamento, mas, olha aí, coleta de lixo parcial em Santa Bárbara do Oeste, hein? Não dá, né? Ainda mais ontem, que foi segunda-feira, ainda mais ontem, porque tem lixo acumulado de sábado, domingo, do final de semana, segunda-feira, que é o pega pra capar mesmo, hein? A, 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 a maior quantidade de lixos aí, que são recolhidos, é, é, é na segunda-feira, então a gente espera aí que a prefeitura nos dê uma posição pra que a gente possa informar aqui o, o, o nosso munícipe, né? Bom, olha, o pessoal lá do Bosque das Árvores estão descontentes, não tão feliz com uma certa situação lá não, viu, gente? Pois é, moradores do condomínio Bosque das Árvores em Santa Bárbara estão de mãos atadas quanto à cobrança excessiva no consumo de água. Olha, o problema é desde a entrega dos apartamentos. Vários blocos, como Cerejeira, Jequitibá, estão indignados com esse aumento. Segundo o síndico Kleber, eles já fizeram de tudo, mas até hoje, nada de solucionar a situação. Veja aí o problema, vamos lá, põe no ar. Bom, eu sou o Kleber, eu sou síndico aqui no Bosque das Árvores, do condomínio Cerejeira, Jequitibá, e também estou sendo síndico no condomínio Graviola, então eu tomo conta aqui de três condomínios aqui no Bosque das Árvores. E nós estamos tendo um problema aqui, já que se arrasta faz muito tempo, desde que mudamos para cá na realidade, com relação a vazamentos de água que acontecem, que ocorrem. Inicialmente eram problemas construtivos, depois foram consertados e depois não se tem uma explicação plausível para isso, né? Então nós estamos tendo problema de rateios de água. O que me foi informado, o que me foi dito em relação a isso no DAI, que é cobrado o valor que os moradores pagam individualmente e o valor que sobra excedente dentro da caixa d'água, né? Que passa pelo hidrômetro principal. Esse valor, ele é cobrado, ele é feito um rateio para todos os moradores. Então nós já tivemos aqui, além da nossa água normal, que é o consumo básico, que é o mínimo de água, nós já pagamos R$ 51,00 de rateio a mais, ou seja, a nossa água mais o valor de rateio, né? Então assim, nós estamos desamparados em relação a isso, porque já tem muitas pessoas dentro do condomínio que já estão difíceis de pagar a sua conta normal. Aí tem mais esse rateio de água que se estende. Inicialmente, agora na Cerejeira, nós pagamos no mês passado R$ 28,00 de rateio de água por morador, por unidade. São 200 apartamentos. Agora multiplica os 200 vezes R$ 28,00. Multiplica os 51 vezes os 200 dos moradores. Então assim, tá demais, tá fora do limite isso. Entendeu, Nilson? E tivemos também um problema aí de quebra do hidrômetro de um morador, que ocasionou algum vazamento também, que eu fui no DAE, eu abri o protocolo no dia 11, foram consertar 20 dias depois invasando água. E esse valor não foi despontado a nossa conta. Entendeu? Só resolveu o dia que eu falei na portaria que estava proibido a entrada do DAE para fazer leitura. Aí apareceu o diretor, apareceu o fiscal, apareceu... Todos que tinham direito de aparecer aqui. Ainda falaram que ia chamar a polícia pra mim. Falaram que ia chamar a polícia se não deixasse entrar. Simplesmente mandei chamar a Rainha Elizabeth da Inglaterra, porque não ia entrar nem ela, nem eles e nem a polícia. Entendeu? Então assim, 20 dias de vazamento de água aqui dentro. Então assim, tá um absurdo isso. A gente conversa com eles, não dão atenção, simplesmente falam que é normal, que é vazamento dentro do condomínio e tudo mais. Nós tivemos 28 agora, já baixou pra 14. Você entende? Então assim, onde está esse vazamento? A gente pede ajuda? Ninguém faz nada. Tem uma lei, inclusive, pelo que eu tinha pesquisado, que quando há vazamento de água dentro de uma empresa ou de um condomínio, o DAE é obrigado a notificar aquela empresa que está tendo vazamento e, caso não haja o conserto, sim, ele cobrar. Pois bem, aqui não foi notificado. Nós que notificamos o DAE em relação a isso. Nós que entramos com o processo em relação a isso. Foi deferido pelo DAE que eles iriam devolver os valores de rateio pra gente? Eles não cumpriram com as palavras deles? Eles não deram sequer uma satisfação pra nós. Eles mandaram um documento dizendo que foi deferido, que eles iriam fazer a devolução dos valores e não fizeram, eles não cumpriram. Ou seja, eles não estão nem aí pra nada. Entende? Então é muita água, é muito valor. A partir de 99 metros cúbicos de água, dobra praticamente. Então a gente paga, tivemos a vez de pagar 12 mil reais de rateio, dividido por todos os moradores. Isso não pode continuar. Entende? Eu acho que é justo ter a cobrança. Temos aí as faxineiras, elas usam muito pouquinho a água. Nós não temos irrigação de plantas. A gente não molha grama pra gastar um absurdo desse. Entendeu? E está vindo e ninguém nos ampara. Já fomos pra todos os lugares. Já demos, vamos dizer assim, tiro pra todos os lados e ninguém se manifesta. Todos que a gente conversa, inclusive os vereadores que a gente pede auxílio, se ficam omissos. Entendeu? No dia que é pra ter as eleições, aparece 50 vereadores na porta do condomínio que eu sou síndico pra entrar. Não libero. Do ano que eu entrei aqui, que eu era síndico, que vieram aqui, que eu não deixei entrar, algum veio durante o mês aqui, durante os outros anos, não apareceu um. Agora, daqui uns dias começa a aparecer de novo. Entendeu? Então, assim, precisamos de ajuda em relação a isso. Não temos mais o que fazer. Precisa de apoio, né? A gente entende aí a situação. É porque vocês ficam de mãos atadas, né? Sim. Fica uma situação difícil. E aí, já está uma bola de neve. Sim. Muito bem. Volta pra mim, por favor. Isso. É... Olha, é uma situação muito triste e difícil que vive ali o pessoal, os moradores do Bosque das Árvores aqui em Santa Bárbara do Oeste. Isso me fez lembrar a mesma situação, o mesmo problema enfrentado lá pelos joias, né? Os moradores lá do condomínio Joias de Santa Bárbara, lá do Jade, né? É... Olha, precisa, as nossas autoridades precisam ajudar esse pessoal, porque esse aumento está demais. É um aumento muito além do que é pra ser cobrado. Está na cara de qualquer um. Se, de repente, você paga lá R$ 30,00 de água por mês, aí no outro mês vem R$ 40,00, vem R$ 60,00, vem R$ 90,00, vem R$ 100,00, vem R$ 200,00, viu? Alguma... Aí você para por aí, porque alguma coisa está errada. Agora, não tem vazamento. Não tem isso, não tem aquilo. Alguma coisa tem. Algo de errado tem. Impossível. Agora, os vereadores, obrigação dos vereadores fiscalizar, dar um amparo pra esses moradores. Só que, infelizmente, nem vereador, nem prefeito, ninguém se manifesta pra poder ajudar e tentar resolver essa situação, é a mesma situação que os moradores do Bosque das Árvores, pessoal do Cerejeira, né, Jequitibá, pessoal aí, tá vivendo? É o mesmo que vive lá os Joias de Santa Bárbara. Agora, impossível. Algo, alguma coisa irregular tem. Impossível uma coisa dessa. Como é que um cidadão gasta X por mês, né, e de repente, no mês que vem, no próximo mês, há um aumento abusivo, excessivo da conta de água? Não é possível, gente. Agora, é caso pro Ministério Público. Isso aí tem que ser denunciado pro Ministério Público pra que tome ciência. Já tentaram de tudo, mas ninguém dá uma resposta concreta. E o que que vai acontecendo? Quer dizer, tem que pagar a conta. Se não pagar a conta, a água é cortada, né? É cortada. Olha, tem imagens que chegou pra gente agora da coleta de lixo. Coloca pra mim, olha aí, mais bairros aí reclamando da falta de coleta de lixo. Olha a situação disso, hein? É o lixo do final de semana. Moradores reclamam que estão sem coleta desde ontem. O que que será que tá acontecendo? Olha aí, estamos aguardando uma resposta da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Vários pontos da cidade estão sem coleta desde ontem, segunda-feira. É, será que é a falta de pagamento? Será que quebrou todos os caminhões? O que que tá acontecendo? O povo quer uma resposta. Não é o Jornal da TV SB Notícias, não. É o povo. O povo quer uma resposta. Agradecer a audiência, o pessoal que tá nos acompanhando aqui, ó. É, olha, a Kelly Castelém. A quem mais? A Nisse Amaro. Obrigado a vocês aí nos acompanhando aqui pelo Jornal da TV SB Notícias. Olha, mas a situação do Bosque das Árvores, isso aí não é fácil, hein? Gente, precisa ser resolvida de uma vez por todas, né? Não é possível. Ninguém gasta uma quantidade dessa de água por mês. E outra? Você tem que pagar pelo que você não consumiu, é isso? Mas aí já é muita dor de cabeça, né, meu povo? É, sabe, é um relaxo, infelizmente. Um fica jogando o problema pro outro e ninguém resolve a situação do munícipe que paga aí os seus impostos, as taxas abusivas, infelizmente. Agora, que nem o síndico aí falou, né? Eu sou cobrado, né? Eu sou cobrado. Mas a gente vê que ele está fazendo o que tem que ser feito. Olha aí, corre atrás, vai pra um lado, vai pro outro, mas não tem uma resposta, fica igual bolinha de pingue-pongue, sabe? Um jogando, empurrando pro outro, né? O que o povo quer aí é a solução do problema, sabe? É, o pessoal já está de saco cheio, né? No português, claro, falando. O povo já está de saco cheio. Cobra-se, cobra-se. E aí, se não pagar, corta a água, sabe? Aqui no Brasil é assim. A gente tem que pagar e ficar quieto. Não, não é assim, não. A gente tem que lutar e correr atrás dos nossos direitos, sabe? É, infelizmente, é isso que acontece. E outros condomínios também, sabe? É, precisa o pessoal se sentar e ver o que está acontecendo. Impossível, né? Olha, uma situação dessa. Olha, um rapaz de 20 anos foi detido ontem à noite pela equipe de força tática da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste com o veículo Corolla roubado. Ele roubou na tarde de ontem, aqui no centro da cidade, na Avenida Silo. Veja aí, os policiais militares depararam com o veículo. Fizeram um breve acompanhamento pela SP306 na Luiz Omento. É a estrada que liga Santa Bárbara do Oeste. Olha o Corolla como é que ficou. O Corolla ficou destruído, né? É essa estrada que liga Santa Bárbara a Iracemápolis. Foi localizado com ele também R$ 350,00 em dinheiro que seria da vítima. Marcos Vinícius Caetano Florenço, de 20 anos, morador do Parque do Lago, continuou à disposição da Justiça. Teve mais um roubo que ocorreu, né? Foi aqui também, é um outro suspeito aí que foi preso. Foi abordado, inclusive, um policial que estava paisana. Esse homem roubou uma loja de roupas na rua Floriano Peixoto, na região central. Foi ontem à tarde e terminou em prisão também. A polícia militar foi acionada por um policial militar de folga que estava nas mediações. Veja aí as roupas, o dinheiro localizado. Olha aí, ouviram gritos de pega ladrão. Conseguiu correr, mas pegaram ele aí, ó. Ai, se deu mal. Se deu mal. O homem de 35 anos, morador do Parque Olaria, entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto. Com uma arma, um simulacro de arma de fogo. Ele anunciou o assalto. A vítima atendia ali no local e foi obrigada até entregar o dinheiro, 246 reais. E ainda foi presa lá, né? Dentro do banheiro, não é isso? Ah, mas é que barbaridade, né? Foi blusas femininas. E no final, prendeu mesmo, né? A mulher, a dona da loja, dentro do banheiro. Mas foi pego aí pela polícia militar, né? Mais uma. Duas prisões de roubo ontem aqui em Santa Bárbara. A bruxa estava solta ontem, hein? Meu Deus do céu! Olha aí, vamos ver quem está interagindo aqui junto com a gente no nosso... Na nossa live. Obrigado pelo carinho, pessoal, que nos acompanha aqui, ó. Beatriz Silva. Alô, Beatriz! A Beatriz diz aqui, aqui em casa também, a conta veio um absurdo. É aquela coisa. Você, pessoal, vai lá. Troca o hidrômetro, troca lá o aparelhinho e de repente ele começa a girar, girar, girar. Mesmo com as torneiras desligadas, né? É? Isso vem acontecendo com frequência, hein? A Sônia Andrade. Aqui o Dai trocou os relógios, não sei porquê, sendo que nem nos avisou no bairro Rochelle. Bom dia, Maria Mendonça. A Bruna, Manu, Lívia e Rafael. É, o pessoal participando, interagindo aqui junto com a gente pela nossa live. Tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a gente, viu? Entre em contato. A Lúcia Perinete Wilson Bordin. Minha conta veio um absurdo. Subiu de novo. A Silvana Michelin. Cadê os coletores de lixo? Cadê? É, se não tiver pagamento, como é que vai trabalhar, né? Tem que ver o que tá acontecendo. O pessoal tá denunciando aí, tá falando que tá com falta de pagamento. Né? Agora, a prefeitura precisa dar uma posição. Alguma justificativa, né? Alguma posição tem que dar pra imprensa divulgar isso aí. Porque se tá parcial ou não, se tá coleta integral ou não, tem que ver. Tem que dar uma resposta pro povo. É o povo pagando imposto em cima de imposto. Taxa em cima de taxa. E o serviço tá aí, ó. Né? Jogado no lixo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Valeu a você que nos acompanha. Compartilhe aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias. Pros seus amigos, pros seus familiares. Pra quem você quiser. É você que faz o nosso programa acontecer. Seja o nosso repórter. Interaja junto com a gente. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Boa terça-feira, meu povo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho